Olá Tolkien Talkers, hoje estou aqui para falar do 6º Hobbit, o amigo de Frodo, Polko Bofin, o Hobbit Esquecido. Música Sejam então bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT sobre Hobbits. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do TT e fazer parte da nossa membership. Ou então podem deixar aí em baixo um baludo mais a um obrigado. Pois é, nós temos os 4 Hobbits principais, digamos assim, virando Bilbo, que são Frodo, Sam, Merry e Pippin. E temos aquele que nós chamamos de 5º Hobbit, que é o Fredgar Bulger, o Fofo ou Fatty Bulger. Mas ainda temos um 6º amigo de Frodo, que é o 6º Hobbit, que é Polko Bofin. Agora recentemente nós tínhamos terminado de falar sobre os 9 membros da Irmandade do Anel, terminámos com os vídeos de Frodo e de Sam e já tínhamos também, é claro, sendo assim, os vídeos de Merry e de Pippin. E já tínhamos também então o vídeo do próprio Fredgar Bulger. O Fredgar Bulger era também um dos amigos de Frodo, que participa na conspiração e fica em Creek Hollow, em Creek Côncavo, após a fuga de Frodo, Sam, Merry e Pippin para a Floresta Velha. Mas temos mais um amigo de Frodo que fica bem lá atrás, em Hobbiton, na Vila dos Hobbits. E esse amigo é então o Folko Bofin, que é de quem vamos falar hoje. Neste vídeo eu juntei as poucas informações que temos sobre ele, assim também como informações sobre a sua família, os Bofins. Depois, no fim, vamos terminar com alguns extras sobre os jogos. Ele pertence então à família dos Bofins, os Bofins de Yale ou de Baixada, que fica na 4ª Leste. Será então a origem desta família. Muitas das vezes em que as famílias dos Hobbits são citadas, os Bofins aparecem logo em 2º lugar atrás dos Bagginses, dos Bolseiros. Como temos no discurso de Bilbo no seu aniversário, na árvore genealógica da família Bofin, podemos ver que, de facto, eles e os Baggins, os Bolseiros, tinham uma relação próxima. O pai de Folko é Vigo, sendo que não sabemos o nome da sua mãe. Folko, assim como Merry, Kipin e Fredgar, são 3 netos do velho Tuque. Frodo é seu bisneto e o Bilbo é seu neto. Então, como podemos ver, todos estes Hobbits têm um parentesco entre si. Uma coisa maluca e uma curiosidade no topo desta árvore é que temos ali um baço que se fez ao mar. Se é que há aqueles Hobbits que foram por maus caminhos por influência de Gandalf, quem sabe, como vemos descrito em O Hobbit. Uma outra curiosidade é que as árvores dos Bofins e dos Bulgers ficaram prontas por Tolkien para serem publicadas à data do lançamento do Senhor dos Anéis, neste caso, no último volume, no 3º volume, O Regresso do Rei, O Retorno do Rei. Porém, ficaram de fora devido à falta de espaço. Elas foram publicadas pela primeira vez por Christopher Tolkien, no 12º volume do History of Middle-earth, Peoples of Middle-earth, em 1996. E só foram publicadas no Senhor dos Anéis, em 2004, nas edições de 50 anos. Não sabemos qual o significado do nome Polko, mas é engraçado verificar também aqui na árvore genealógica se o nome de todos os homens desta família acabam em O. Polko, Vigo, Jago, Hugo, Otto, Bosco e por aí vai. Em relação ao nome Bofin, Tolkien diz que este seria uma anglicização do nome Hobbit, Bofin, com PH e com acento circunflexo no I. Ou seja, o nome Bofin, Hobbit, foi inglesado, por assim dizer, para Bofin com dois Fs. Este seria um nome antigo entre os Hobbits e de significado esquecido. O Andy Hammond e Christina Skull escrevem no seu The Lord of Rings A Reader's Companion o seguinte sobre este nome. No Oxford English Dictionary temos significados para a palavra Bofin, que é de etimologia desconhecida. Temos um significado de 1941 que significaria um oficial da marinha idoso. E depois temos uma entrada de 1945, onde este nome significaria alguém envolvido em pesquisas científicas ou técnicas e que ficaria no backroom, nos bastidores dessas pesquisas, por assim dizer. Porém, este nome já aparece nos rascunhos do Senhor dos Anéis desde 1937, quando Tolkien começou logo a desenvolver o Senhor dos Anéis depois do Hobbit. Mas temos mais um significado para esta palavra. No dicionário English Dialect Dictionary de Joseph Wright, e Joseph Wright foi professor de Tolkien em Oxford e até mesmo seu amigo, uma pessoa que lhe abriu grandes horizontes para a filologia, neste dicionário temos o termo Bofin, que é um termo do condado de Nottinghamshire, na Inglaterra, que significa dold, dullard, que basicamente significa estúpido. Polko nasceu no ano 1378 do registro do condado, que corresponde ao ano 2978 da Terceira Era. Ele é mais velho do que Sam, Mary Pippin e Fredgar e é 10 anos mais novo do que Frodo. Na festa de aniversário dos 111 anos de Bilbo, em 1401 no registro do condado, ele tem 23 anos e quando os amigos partem do Shire em 1418, ele tem 40 anos. Não sabemos ao certo onde é que a sua família vive, no condado, tudo bem que eles vinham de Baixada, como disse no início do vídeo, porém Sam diz que o seu primo Hall trabalha para o Sr. Bofin em Sobremonte, Overhill, que é uma aldeia que fica para lá da colina onde moram Bilbo e Frodo. Podemos supor talvez que este Sr. Bofin fosse o pai de Polko, o Sr. Digo Bofin. Portanto, Polko talvez também pudesse viver em Sobremonte, em Overhill, bem perto de Frodo. No Sr. dos Anéis, Polko é citado apenas 3 vezes e tudo isto no livro da Irmandade do Anel. Se não contarmos com o facto do seu nome aparecer na árvore genealógica dos Bofins e aí o seu nome está em negrito, está em bold, o que significa que ele também esteve presente na festa de aniversário de Bilbo. Quando Frodo passa a viver sozinho depois de Bilbo partir, é dito que morava sozinho como Bilbo morara, mas tinha um bom número de amigos, especialmente entre os hobbits mais jovem, em sua maioria descendentes do velho Tuk, que em criança gostavam de Bilbo e costumavam entrar e sair de bolsão. Polko Bofin e Fredgar Bulger eram dois deles. Frodo saia com eles em caminhadas pelo condado. Então, Polko, em criança, já seria amigo do próprio Bilbo e também ficou amigo de Frodo, com o qual ele gostava de fazer caminhadas pelo Shire, pelo condado. Depois disso, sabemos que Polko ajuda também Frodo nas mudanças, quando Frodo se prepara, supostamente, para ir morar para Cricola, para Cricôncavo. Depois, no dia de aniversário do Frodo, no dia 21 de setembro de 1418 do registro do condado, ou no ano 3018 da Terceira Era, Frodo, ao fim do dia de setembro, com os seus quatro ajudantes, Fredgar, Polko, Merry e Pippin. E depois, no dia seguinte, Merry e Fredgar partem para Cricôncavo, para supostamente separar a casa para Frodo. Pippin fica com Frodo e Polko parte depois de almoço. E nunca mais sabemos nada dele. O cidadão, supostamente, almoça com Frodo, no dia em que ele parte de Bag End, de fundo do saco, de bolsão, e nunca mais sabemos nada desta pessoa. Ele foi e não voltou. Quando os hobbits depois voltam e temos o expurgo do condado, não ouvimos falar do Polko novamente. O que até é estranho por parte do Tolkien, porque ele costuma deixar sempre tudo muito bem amarradinho, não é? Mas ele também parece não ter morrido aí, porque na árvore genealógica, Polko não tem lá o ano da sua morte, mas apenas o ano em que ele nasceu. Também me questiono se Polko faria parte dos conspiradores. Frodo pensava que ninguém sabia do seu anel, que ninguém sabia que ele ia sair do Shire, do condado, não é? Ele pensava que ia partir sozinho, mas os seus amigos hobbits já sabiam de tudo e conspiravam contra ele, não. A favor dele, não é? Será que Polko sabia dessa conspiração? Será que ele ficou para trás, perto de Bag End, perto do saco? Caso muitas pessoas viessem perguntar por onde é que ele tinha ido, apesar de já se saber que ele ia viver para a Terra dos Bucos, para Cricolo, para Cricôncavo. Talvez ele tivesse ficado ali também porque não queria partir. Ou então, ele não saberia de nada. Mas se todos os outros amigos do Frodo sabiam, eu acho difícil ele não saber também. Mas, Tolkien nunca disse, portanto, ficamos aqui com as nossas dúvidas. Apesar de ser um personagem pouquíssimo citado e nada desenvolvido pelo próprio Tolkien, ele aparece em alguns jogos inspirados em O Senhor dos Anéis. No Lord of the Rings Card Game, lançado em 2011 pela Fantasy Flight Games, Folko e Fredgar têm cartas neste jogo. Fredgar tem até três cartas diferentes. E temos aqui então também uma carta do Folko. Basicamente, eu estou a mostrar também estes jogos, porque nós temos muito poucas artes sobre estes personagens e eles são retratados aqui neste jogo. Temos também um outro jogo de cartas, que é o Middle Earth Collectible Card Game, que vocês já conheceram aqui no TT há uns anos, no TT Extra 44 com o Cesar. Neste jogo também temos uma carta do Fredgar e, é claro, temos então também uma carta do Folko. Ele aqui está a ajudar Frodo na mudança. E como podem ver, esta carta tem aqui um flavor, que é uma passagem do próprio livro, que eu li aqui no começo do vídeo. Este jogo foi lançado em 1995 pela Iron Crown Enterprises. Fredgar e Folko também estão presentes no Lord of the Rings Online, mas Folko é chamado de Folko Boffin. Eu já não vou jogar algum tempo, então eu não sei se eles fizeram alguma alteração, mas ele aqui tem a função de ser um brosser, um vendedor, um mercieiro. E por fim, Folko é citado neste joguinho aqui, de Lord of the Rings The Fellowship of the Ring. Eu gosto muito deste jogo, eu o joguei há muitos anos, ele foi lançado em 2002 e foi desenvolvido para o computador e para a PS2 pela Surreal Software. Este jogo, apesar de ter saído em 2002, ele não está relacionado com os filmes do Peter Jackson, ele não é baseado nos filmes. É um jogo à parte e eu acho que é incrível. Neste jogo, o personagem não aparece, mas quando o Frodo anda por ali, por Hobbiton, pela Vila dos Hobbits, nós passamos por várias tocas Hobbits, por várias casinhas e quando passamos numa das casas, no número 7 da Rua do Água, é dito que ali o Folko Bófim mora. E para encerrarmos o vídeo com mais uma curiosidade, no livro O Senhor Boa Aventura, nós temos um personagem que se chama Bófim, que é o Sargento Bófim. E é isto pessoal, terminamos por aqui o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. O Folko Bófim é de facto um personagem que tem muito pouca informação sobre ele, mas eu sentia que tínhamos de terminar aqui o grupo dos amigos de Frodo com este sexto Hobbit. E assim aproveitámos para falar também sobre a sua família, sobre os Bófins e também sobre as suas aparições em jogos. Este é daqueles personagens que nos irá sempre levar a questionar o que é que aconteceu com ele. Por isso pessoal, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. E passem também por este vídeo, onde o César vos mostra todas as formas que vocês têm de poder ajudar o canal. Não se esqueçam que temos aí o lançamento do Cartas, assim como a nova edição da biografia de Tolkien. Eu vou deixar aqui em baixo o link da Amazon para vocês poderem adquirir os dois livros. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho